A partir deste momento, o programa Arquivo de Cera, uma produção e apresentação de Biscoteca de Nires, no Ardei de 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje vamos prestar uma homenagem ao compositor e instrumentista Armando Marçal, que nasceu em 14 de outubro de 1902 na então capital federal, cidade do Rio de Janeiro, e faleceu aos 45 anos de idade no dia 20 de junho de 1947, também na cidade do Rio de Janeiro, vítima de ataque cardíaco. Vamos abrir o programa trazendo sua primeira composição gravada. É o samba Agora é Cinza. É de autoria de Armando Marçal, nosso homenageado, em parceria com Alcibias Barcelos, o BIDI, seu maior parceiro. Canta Mário Reis com Viabos do Céu sob direção de Pixinguinha. Gravação de 25 de outubro de 1933, realizada na Vitor, que lançou o disco em dezembro de 1933 para o Carnaval de 1934. Este samba foi harmonizado por Pixinguinha. Foi a primeira composição da dupla BIDI e Armando Marçal e conquistou o primeiro lugar no concurso da prefeitura do então Distrito Federal para as músicas carnavalescas de 1934. Agora é Cinza. Você partiu, saudade que deixou, eu florei, amor. O nosso amor foi uma chama No sopro do passado de paz Agora é Cinza. Tudo acabado e nada mais Você partiu de madrugada E não me disse nada Isso não se faz, isso não se faz Me deixou cheio de saudades e paixão Eu me conformo com a sua ingratidão Porém, por que você partiu Saudade que deixou, eu florei O nosso amor foi uma chama Ao Soupro do passado de paz Agora é Cinza. Tudo acabado e nada mais Agora, respeito do nosso amor Eu vou chorar de dor Não vou esquecer. Vou dizer que cante nos meus olhos Ó, querida, nem me deu um adeus, ó, querida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Sofrimento Samba de Alcibides, Barcelos Bidi E nosso homenageado Armando Marçal Canta Mário Reis com Os Diabos do Céu Gravação de 20 de março de 1934 Realizada na Victor Que lançou o disco em abril de 1934 Meu Sofrimento Meu Sofrimento É que eu lamento Porque me faz recordar Aquela ingrata Que me maltrata E tem prazer E me vê penar O meu tormento Não tem mais fim Só Deus sabe meu sofrer Perambulando Perambulando Ando cansado Ando cansado Desanimado Assim não quero viver Badeço e choro Adeus e imploro É preferível morrer E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu sofrimento é que eu lamento Porque me faz recordar Aquela ingrata que me maltrata E tem prazer que me despenar Vivo deste amor De Armando Marçal em parceria com Alcibides Barcelos Ubidi Canta Francisco Alves com os Diabos do Céu no acompanhamento Gravação realizada no dia 27 de março de 1934 Na Victor que lançou o disco em maio de 1934 Vivo deste amor No encontrar de dois olhares Nasceu nosso amor Vivo contente em te amar Meu bem Mas eu fico triste ao me lembrar Que amor se vai nos separar Hoje tenho a felicidade E mais tarde sei que vou chorar Eu sou bem feliz Vivo deste amor Que me traz a vida em flor E o paraíso Na terra encontrei Mas o fim meu Deus Não sei No encontrar de dois olhares Nasceu nosso amor Vivo contente em te amar Meu bem Mas eu fico triste ao me lembrar Que a morte vai nos separar Hoje tenho a felicidade Hoje tenho a felicidade E mais tarde sei que vou chorar Tenho alegria Tanto noite e dia Minha vida é um prazer Não posso encontrar Amor mais feliz Minha sorte assim eu quis Minha vida é um prazer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gravação de 20 de abril de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em agosto de 1934, Durmo Sonhando. Música Durmo sonhando, disperso chorando, lembrando o tempo feliz que passou. Eu jurei e tu juraste, depois me abandonaste, minha existência está me dando esta saudade, pouco a pouco vai me acabando. Eu sofro porque te amo, sinto a ingratidão. Não cumpriste com a jura que fizeste no portão, hoje vivo desprezado, pensando em ti toda hora. Música 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 Durmo sonhando, desperto chorando, lembrando o tempo feliz que passou. Eu jurei e tu juraste, depois me abandonaste, minha existência está me dando esta saudade, pouco a pouco vai me acabando. Nosso romance, samba de Alcibias Barcelos, o Bide e Armando Marçal. Canta Mário Reis com Diabos do Céu, gravação de 26 de setembro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em dezembro de 1934. Nosso romance. Nosso romance foi um sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Hoje vivo tão triste sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Hoje vivo tão triste sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Música Vem meu coração tão triste sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Hoje vivo tão triste sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Hoje vivo tão triste sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Alegria eu não tenho, vivo a meditar, já perdi a esperança de você voltar. Eu fiquei no abandono e na solidão, a pensar na ingratidão. Música 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 Nosso romance foi um sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Hoje vivo tão triste sonho que dá de ser, foi uma desilusão e não tem outra vez. Música Música Rádio Universitária FM com o programa Arquivo de Cera, produção e apresentação em discoteca de Nireis, Noir Day de 1963, hoje com uma homenagem ao compositor e instrumentista Armando Vieira Marçal, que nasceu no dia 14 de outubro de 1902 na cidade do Rio de Janeiro, falecendo aos 45 anos no dia 20 de junho de 1947 na cidade do Rio de Janeiro, vítima de ataque cardíaco. Ama-se uma vez. Samba de Alcibiz, Marcelo Bide e Armando Marçal. Canta Francisco Alves com o grupo do Canhoto no acompanhamento. Gravação de 16 de novembro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1935. Ama-se uma vez. Música 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 Nunca mais, onde deu prazer, quanta dor está, deixe de esquecer, o primeiro amor, nunca soube amar, foi um traidor, feliz de quem, não sente a falsidade, em um sonho, viu a realidade, tendo um amor que sabe, amar com lealdade, anda contente, é bem feliz de verdade, na última vez, para nunca mais, onde deu prazer, quanta dor está, deixe de esquecer, o primeiro amor, nunca soube amar, foi um traidor, Posso dizer, porque também amei, do meu amor, jamais esquecerei, nem de mostrar sofrendo, a quem sofrer me fez, amor sincero, vive somente uma vez. Amar de uma vez, para nunca mais, onde deu prazer, quantas dor está, deixe de esquecer, o primeiro amor, nunca soube amar, Nunca mais, samba de Armando Marçal e Bide, o Alcibide Barcelos, canta Carmen Miranda com o grupo do Canhoto, Gravação de 11 de outubro de 1934, realizada na Victor, que lançou o disco em fevereiro de 1935, Nunca Mais. Música Não faz o bem, dá nem do bem Seu amor me fez mais força O meu sonho corta e rosa Você foi me esqueceu, diga por quê Sei que nunca mais Eu só terei esquecer de você Porque eu vou te ver Se minha amizade é sincer até morrer Sei que nunca mais Eu só terei esquecer de você Porque eu vou te ver Se minha amizade é sincer até morrer Me vai lembrar Que eu diga bem Com você eu fui tão feliz Hoje estivo na amargura Na surdida de tortura Apagar o que não pisara Meu Deus Jurei que nunca mais Eu só terei esquecer de você Porque eu vou te ver Se minha amizade é sincer até morrer Eu só terei esquecer de você Porque eu vou te ver Eu vou te ver E a amizade é sincer até morrer Quanto eu sinto Quanto eu sinto Samba de Armando Marçal e Alcibiades Barcelos Ubidi Canta Silvio Caldas com Benedito Lacerda e seu conjunto regional Gravação de 3 de setembro de 1935 Realizada na Odeonca e lançou o disco em dezembro de 1935 Quanto eu sinto A tua ingratidão Sofro com resignação E tu jamais terás o meu perdão Os prantos meus não mais verás De mim jamais Hás de sorrir Hás de sorrir Dei de te ver A padecer A dor que me fizeste sofrer Por isso é que eu diria Quando eu sinto Quando eu sinto A tua ingratidão Sofro com resignação Sofro com resignação E tu jamais terás o meu perdão O meu perdão Tu não terás Porque sofrer Não posso mais Meu coração Então fechou Então fechou Então fechou As portas Para o teu amor E por isso é que eu diria Por isso é que eu digo Eu sinto A tua ingratidão Sofro com resignação E tu jamais terás o meu perdão O programa Arquivo de Cera Produção e apresentação E discoteca de Nireis No Ardei de 1963 Hoje com uma homenagem Ao compositor e instrumentista Armando Vieira Marçal Que nasceu no dia 14 de outubro de 1902 Na cidade do Rio de Janeiro Falecendo aos 45 anos No dia 20 de junho de 1947 Na cidade do Rio de Janeiro Vítima de ataque cardíaco Companheiro de Leto Samba de Alcibides Barcelos Bide e Armando Marçal Silvio Caldas canta Com acompanhamento de Benedito Lacerda E seu conjunto regional Gravação realizada em 31 de agosto de 1935 Na Odeon Que lançou o disco em junho de 1936 Companheiro de Leto Vão pra quatro noites Que eu passo sem dormir Pensando no amor Pensando no amor que foi meu E tão depressa morreu Fico nas cordas do pinho Dizendo tudo o que sinto Meu companheiro de Leto Sabe que eu falo e não minto Ele é o meu consolo É quem chora comigo Mora na minha chora comigo Mora na minha chofane É quem ouve o que eu digo Longe, bem longe De um mundo fingido Procuro esquecer o que tenho sofrido E vão pra quatro noites Que eu passo sem dormir Pensando no amor que foi meu E tão depressa morreu Fico nas cordas do pinho Dizendo tudo o que sinto Meu companheiro de Leto Sabe que eu falo e não minto Ele é somente quem sabe todo o meu segredo E é quem conto a mágoa que sinto sem medo No abandono vivo a padecer Só ele consola o meu triste viver Dou-te um adeus Samba de Armando Marçal e Alcibides Barcelos Ubidi Carlos Galhardo canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional Gravação de 1º de junho de 1936 Realizado na Odeon que lançou o disco em setembro de 1936 Dou-te um adeus E para nunca mais Breve vai findar-se todo o meu tormento Para te deixar E só tenho os meus pranhos Junto a eles fica o meu último alento Vou partir, eu vou me ausentar Creio jamais poderei voltar Adeus é bem triste minha querida Um adeus por despedida Dou-te um adeus Dou-te um adeus Para nunca mais Breve vai findar-se todo o meu tormento Para te deixar Só tenho os meus pranhos Junto a eles fica o meu último alento Versos que te dei esquecerei Maldizendo sonhos que sonhei Eu vejo um castelo desmoronado Entre nós tudo acabado Dou-te um adeus Dou-te um adeus Moves para nunca mais Adeus Barre vai findar-se todo o meu tormento Pra te deixar Só tenho os meus pranhos Junto a eles fica o meu último alento Pra te deixar Não Pretendo Mais Amar Samba de Armando Marçal e Manuel Vieira Orlando Silva canta com acompanhamento dos Diabos do Céu Gravação de 20 de outubro de 1936 Realizada na Victor que lançou o disco em novembro de 1936 Não Pretendo Mais Amar Meus olhos têm derramado lá de mar Só em prazer que o nosso amor já se despegue Por Deus eu juro, não pretendo Mais Amar Não tenho mais canto para derramar Meus olhos têm derramado lá de mar Só em prazer que o nosso amor já se despegue Por Deus eu juro, não pretendo Mais Amar Não tenho mais canto para derramar Fico-se ao me lembrar Que um alguém não crê no meu penar Samba de ferir Sempre a gargalhar E quando vê quem ama chorar Meus olhos têm derramado lá de mar Só em prazer que o nosso amor já se despegue Por Deus eu juro, não pretendo Mais Amar Não tenho mais canto para derramar Meus olhos têm derramado lá de mar Só em prazer que o nosso amor já se despegue Por Deus eu juro, não pretendo Mais Amar Não tenho mais canto para derramar Sem razão me despegue Sem razão me despegue Sem razão me despegue Sem meu coração deitou a dor Eu tenho remor Quero e não posso esquecer-me deste amor Eu tenho mais canto para derramar Música Você não jurou, samba de Armando Marçal e Alcibides Barcelos, o Bide. Quem gravou foi Carlos Galhardo com a Orquestra Audion sob direção de Simão Bultmann. Gravação de 17 de novembro de 1936, realizada na Audion, que lançou um disco em janeiro de 1937. Você não jurou. Jura, meu bem, jura com firmeza, amor. Você diz que me ama, não sei. Você não jurou como eu jurei. Jura, meu bem, jura com firmeza, amor. Você diz que me ama, não sei. Você não jurou como eu jurei. Peço que jurei para ter valor, se não jurar está desfeito o nosso amor. Não vai iludir o meu coração e depois pagar-me com ingratidão. Por isso é que eu peço. Jura, meu bem, jura com firmeza, amor. Você diz que me ama, não sei. Você não jurou como eu jurei. Jura, meu bem, jura com firmeza, amor. Você diz que me ama, não sei. Você não jurou como eu jurei. Você não prova a sua amizade. Assim eu penso que existe falsidade. O que vou fazer nunca mais pensado Enquanto você não resolver jurar. Jura, meu bem, jura com firmeza, amor. Jura, meu bem, jura com firmeza, amor. Você diz que me ama, não sei. Você não jurou como eu jurei. Sorrir, samba de Armando Marçal e Alcibiades Barcelos. Carlos Galhardo canta com acompanhamento dos boêmios da cidade. Gravação de 13 de julho de 1937 realizada na Victor que lançou o disco em dezembro de 1937. Sorrir. 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 Podes vir, eu jamais quero ver-te a sofrer. Sorrir. Podes vir, não importa o meu padecer. Podes vir, sou feliz em te querer. Sorrir. Sorrir. Teu sorriso com sono, meu triste viver. Sorrir. Sorrir. Pode vir, eu jamais quero ver-te a sofrer. Sorrir. Pode vir, não importa o meu padecer. Poder vir, sou feliz em te querer. Teu sorriso consola o seu triste viver Tris de mim, de prazer, sou feliz Podes crer o destino, assim diz Eu sou bem feliz em te ver, querido Sorriso, pode rir, eu jamais quero ver-te a sofrer Sorriso, pode rir, não importa o meu padecer Pode rir, sou feliz em te querer Teu sorriso consola o seu triste viver Tens prazer e zombar e quem vive na penade Desconhece o amor, por isto sorriso esta minha dor Sorriso, pode rir, eu jamais quero ver-te a sofrer Sorriso, pode rir, não importa o meu padecer Não importa o meu padecer Pode rir, sou feliz em te querer Seu sorriso consola o seu triste viver Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM O programa Arquivo de Cera Produção, apresentação e discoteca de Nireis No ADE de 1963 Hoje, enfocando a vida e a obra de Armando Marçal Cujo nome completo era Armando Vieira Marçal Que nasceu no dia 14 de outubro de 1902 Na então capital federal A cidade do Rio de Janeiro De família muito pobre, teve muitas dificuldades na infância E não conseguiu nem mesmo cursar o primário Especializou-se como ilustrador de móveis Trabalhando em diversos hotéis no Rio de Janeiro Amigo do também compositor e sambista Alcibides Barcelos, o Bide Formou com ele parceria E a partir da década de 1930 A dupla alcançou seu primeiro grande sucesso Com o samba Agora é Cinza Que ouvimos como primeiro número no programa de hoje Que foi também sua primeira música gravada Este samba foi inicialmente lançado No Carnaval de 1933 Pela escola de samba Recreio de Ramos Da qual era vice-presidente Mais tarde o samba veio a ser gravado por Mário Rey Na Victor em outubro do mesmo ano Para o Carnaval de 1934 Quando venceu o concurso de músicas carnavalescas Alcibides Barcelos, o Bide Foi o maior parceiro do nosso homenageado Armando Marçal Mas ele fez algumas composições com outros parceiros Como Manuel Vieira, Antônio Santos, Ataúfo Alves e J. Portela Ainda em 1934, sem deixar seu emprego de ilustrador Começou a atuar como ritmista em emissoras de rádio ao lado de Bide Promovia também rodas de samba em sua casa Frequentadas por diversos artistas Ainda trabalhando como ilustrador Faleceu aos 45 anos No dia 20 de junho de 1947 No seu escritório, na Victor, na cidade do Rio de Janeiro Vítima de ataque cardíaco Tua Beleza De Armando Marçal e Alcibides Barcelos, o Bide Quem gravou foi Orlando Silva Com acompanhamento de conjunto regional da RCA Victor A gravação realizou-se no dia 14 de dezembro de 1937 Na Victor, que lançou o disco em fevereiro de 1938 Tua Beleza Tua Beleza Tua Beleza é tentadora Tens uma pedra Sem forma de coração Eu desejava saber porquê Foste embora sem razão Tua Beleza é tentadora Tens uma pedra Sem forma de coração Tua Beleza é tentadora Porque, hoje embora tem razão, me conformo com a sorte, tu és jovem, não tens pensar, só espero o futuro, a beleza acaba e a saudade vai chegar. Tua beleza, tenda dor, tem uma terra e soma de coração, meu desejo amar saber porquê, hoje embora tem razão. A esperança me convence, que mais tarde tu vais volar, lastimando e chorando, aqueles tempos pois que não quiser se aproveitar. Tua beleza, tenda dor, tem uma terra e soma de coração, meu desejo amar saber porquê, hoje embora tem razão. Deixaste Saudades Samba de Armando Marçal e Alcibides Barcelos Canta Carlos Galhado com o Conjunto Regional RCA Victor Gravação de 27 de abril de 1938, realizada na Victor, que lançou o disco em novembro de 1938. Deixaste Saudades Música 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 Partiste e deixaste a saudade, levaste a felicidade, foste viver para longe, para bem longe, amor. Meu lar ficou no abandono, tornou-se um campanário, as avezinas morreram, as flores no jardimorcharam. Música Meu primeiro amor Música Samba de Armando Marçal e Alcibides Barcelos, canta Francisco Alves com acompanhamento da Orquestra Odeon, sob direção de Simão Butman. Gravação de 20 de outubro de 1938, realizada na Odeon, que lançou o disco em dezembro de 1938. Meu primeiro amor Vem ouvir meus pais Música 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 Apresentando o programa Arquivo de Cera, produção e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje homenageando o compositor e instrumentista Armando Marçal, que nasceu no dia 14 de outubro de 1902 e faleceu no dia 20 de junho de 1947. A primeira vez A primeira vez Samba de Armando Marçal e Alcibides Barcelos, canta Orlando Silva com orquestra no acompanhamento. Gravação de 4 de novembro de 1939, realizada na Victor, que lançou o disco em janeiro de 1940. A primeira vez A primeira vez A primeira vez Que te encontrei Alimentei a ilusão De ser feliz Eu era triste Sorrir Peguei no fim E cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia Você partiu Um dia Meu filho Emudeceu A minha voz Na garganta Morreu A primeira vez Que te encontrei Alimentei a ilusão De ser feliz Eu era triste Eu era triste Sorrir Peguei no fim E cantei Muitos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia Um dia Você partiu Meu filho Enudeceu E a minha voz Na garganta Morreu Procurei esquecer a dor E não sou capaz Meu violão Não toca mais Eu vivo triste A meditar Não canto mais Meu consolo é chorar O meu Bertrand O meu pai Pois serivo Ó Elva O Boa E Sol Segunda O tank Eu Deixa Agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a minha voz na garganta morreu A CIDADE NO BRASIL 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 Prece à Lua Valsa de Armando Marçal e Alcibides Barcelos Rubid Quem canta é Gilberto Alves com acompanhamento de Abel Ferreira e sua orquestra Gravação de 17 de janeiro de 1945 realizada na Aldean Que lançou o disco em março de 1945 Prece à Lua Lua Esquece Se tua imensidão e a tua luz comparo a ela Vejo o brilho das estrelas lembro os olhos dela Eu quis tornar realidade sonhos de quimera Transformar o inverno em pingo em linda primavera A flor da minha ilusão Morchou após o florescer Começando somente amargor em volta em meu viver Amor darei a minha dor dentro de um sorriso Tentei fazer com o inferno de um ser um paraíso Tudo que sofri se venciei Na minha dor dentro de um ser um paraíso Confesso ao invés de me chorar Na dor que põe em minha alma o meu martírio cresce E vai sofrer meu coração doitado não merece Faça que eu possa esquecê-la Se você me esquece Lua, deusa da natura Ouve a minha prece A flor da minha ilusão O sol após o florescer Deixando somente amargor em volta em meu viver Alma que chora Alma que chora Samba de Armando Marçal e Alcibides Barcelos Ubidi Canta Nelson Gonçalves com Benedito Lacerda e seu regional no acompanhamento Gravação de 25 de abril de 1945 Realizada da Ana Victor Que lançou o disco em setembro de 45 Alma que chora Deponho a teus pés a minha alma que chora Que vive em desalento Em desalento imersa em dor Não ouves os queixumes de quem te adora Não ouves o soluçar De um coração sofredor Eu trago sempre comigo a dor que me devora Sinto o fim da minha existência de hora e hora Tristeza mora comigo Eu não tenho alegria Meu viver Não é viver É um roçário de agonia Eu trago sempre comigo a dor que me devora Eu trago sempre comigo a dor que me devora Sinto o fim da minha existência de hora e hora Tristeza mora comigo Eu não tenho alegria Meu viver Não é viver É um roçário de agonia Amor Samba de Armando Marçal E Alcibides Barcelos O Bide Quem canta é Edmundo Silva O irmão do Orlando Silva Com acompanhamento de Orquestra Odeon Sob direção de Simão Bultima Gravação realizada em 28 de setembro de 1939 Na Odeon Que lançou o disco em dezembro de 1939 Amor 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 Você me fez tanto mal Sofrer assim não é natural Você deixou minha alma triste O mal de amor ninguém resiste Porque você traiu o meu coração Amor 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 Você me fez tanto mal Sofrer assim não é natural Você deixou minha alma triste O mal de amor ninguém resiste Porque você traiu o meu coração Amor 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 natural, você deixou minha alma triste, o mal de amor ninguém resiste, porque você traiu o meu coração, amor, amor, era ilusão. Amor, você me fez tanto mal, sofrer assim não é natural, você deixou minha alma triste, o mal de amor ninguém resiste, porque você traiu o meu coração, amor, 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 era ilusão. Amor, você me fez tanto mal, sofrer assim não é natural, você deixou minha alma triste, o mal de amor ninguém resiste, porque você traiu o meu coração, amor, amor, era ilusão. Cruel Ciúme Samba de Alcibides Barcelos e Armando Marçal Silvio Caldas é quem canta com acompanhamento da Orquestra Audion, gravação de 20 de novembro de 1934 realizada na Audion que lançou o disco em janeiro de 1935, Cruel Ciúme. Ingrata não ouve meus vais, minhas dores fatais, meu coração não resiste, chego que eu já chorei, e lembrar que te amei, uma paixão quanto é triste, é triste. Uma paixão se choro, tenho razão, tenho razão, plantaste meu peito, cruel ciúme, não dás atenção, ao meu queixo me ingrata. Ingrata não ouve meus vais, minhas dores fatais, meu coração não resiste, chego que eu já chorei, e lembrar que te amei, uma paixão quanto é triste. Não sei que mal te fiz pra ser tão infeliz, deixaste minha alma triste a lagrimar, não tens compaixão do meu penar. Não sei que mal te fiz pra ser tão infeliz, que eu já chorei, e lembrar que te amei, uma paixão do meu penar. Ingrata não ouve meus vais, minhas dores fatais, minhas dores fatais, meu coração não resiste, chego que eu já chorei, e lembrar que te amei, uma paixão do meu penar. Minhas dores fatais, meu coração não resiste, chego que eu já chorei, e lembrar que te amei, uma paixão quanto é triste. Vem Mulata. Marcha de Alcibides Barcelos e Armando Marçal, gravação de Carlos Galhado com Orquestra Odeon, no dia 23 de novembro de 1935, realizada na Odeon, que lançou o disco em janeiro de 1936. Essa marcha evoca os tempos em que havia o preconceito de raça, então ele fala que a morena, a mulata, não precisa estirar os cabelos porque ele não tem preconceito de cor. Vem mulata! Mulata, meu bem, eu prefiro o teu amor. Não é preciso esticar o teu cabelo, não faço questão de cor. Mulata, meu bem, eu prefiro o teu amor. Não é preciso esticar o teu cabelo, não faço questão de cor. O teu andar me maltrata, o teu andar me maltrata, a mulata, forte e gracil sem igual. Pois te serás a rainha, pra mim és a deusa do carnaval. Mulata, meu bem, eu prefiro o teu amor. Não é preciso esticar o teu cabelo, não faço questão de cor. Vem mulatinha, boneca pra festa, sem ti não tenho prazer. Tens em teus lábios o sabor de um licor e a cor de um marrão glacê. Tens em teus lábios o sabor de um licor. Tens em teus lábios o sabor de um licor. Tens em teus lábios o sabor de um licor. Tens em teus lábios o sabor de um licor. Tens em teus lábios o sabor de um licor. Tens em teus lábios o sabor de um licor. Tens em teus lábios.